Minha vida foi solta Sem confusão, sem desconfiança Minha vida foi solta Quando tinha bom na vez Cabeça fadigou O dia me mudou um coitou Mas agora já quer crer mais Já tem outro amor na vez Pra me viver na realidade Sem confusão, sem desconfiança Minha coração, minha amor demais Pra me entregar, quem quer parecer Já nunca pude viver assim Esma da morte, a capa fita Minha coração, minha amor demais Pra me entregar, quem quer parecer Já nunca pude viver assim Esma da morte, a capa fita Minha vida foi solta Quando tinha bom na vez Cabeça fadigou O dia me mudou um coitou Mas agora já quer crer mais Já me tem outro amor na peito Pra me viver na realidade Sem confusão, sem desconfiança Minha vida foi solta Quando tinha bom na vez Cabeça fadigou O dia me mudou um coitou Mas agora já quer crer mais Já me tem outro amor na peito Pra me viver na realidade Sem confusão, sem desconfiança Minha coração, minha amor demais Pra me entregar, quem quer parecer Já nunca pude viver assim Esma da morte, a capa fita Minha coração, minha amor demais Pra me entregar, quem quer parecer Já nunca pude viver assim Esma da morte, a capa fita Minha vida foi solta Quando tinha bom na vez Cabeça fadigou O dia me mudou um coitou Mas agora já quer crer mais Já me tem outro amor na peito Pra me viver na realidade Sem confusão, sem desconfiança Minha coração, minha amor demais Já me entregar, quem quer parecer Já nunca pude viver assim O dia me mudou um coitou Esma da morte, a capa fita Já me tem outro amor na peito Minha coração, minha amor demais Já me tem outro amor na peito Esma da morte, a capa fita Já me tem outro amor na peito Esma da morte, a capa fita Já me tem outro amor na peito Esma da morte, a capa fita Já me tem outro amor na peito